Nasceu em mim o amor Coisa que ainda nem sei Tanto tempo eu pude viver Sem o teu sorriso todas as manhãs Clara, clareou Veja só que belo dia Tua alegria é tudo o que eu preciso Quero ser teu amigo Me dê a mão Clara, clareou Veja só que belo dia Tua alegria é tudo o que eu preciso Quero ser teu amigo Me dê a mão Tua alegria é tudo o que eu preciso Tua alegria é tudo o que eu preciso Obrigado.